Eu fiz uma resposta, o ministro deu uma aula. Ministro, eu queria saber o seguinte, hoje não se pode desconhecer o terrorismo internacional, é quase que uma multinacional. Eu voltei recentemente da Europa, as precauções, nos chãos e liseis, no coração de Paris, nos aeroportos, em todos os lugares, é extremo, extremo. Nós teremos aqui campeonato do mundo, a Copa, as Olimpíadas, eu quero saber se o Brasil estará preparado no combate ao terrorismo internacional. O Brasil não precisa nem esperar a Copa e nem as Olimpíadas para combater o terrorismo. Nós não temos histórico, em território brasileiro, de eventos terroristas de magnitude, nem de pequena magnitude, e o Brasil acompanha, o Brasil é líder na América Latina, sem sombra de dúvida, o Brasil é líder nesse tipo de combate. Ainda que assim não fosse, ainda que assim não fosse, eu creio que há todo um suporte aos órgãos de Estado da sociedade brasileira. Eu creio, e aí é muito subjetivo, não estou falando como homem de Estado, mas estou falando como pessoa, como professor universitário, eu creio que a sociedade brasileira não tolera esse tipo de covardia que é o terrorismo. Eu acho que a sociedade brasileira, em geral, não tolera duas, tolera muita coisa, mas não tolera duas coisas. Primeiro é a pessoa que muda de time. A pessoa que muda de time no Brasil realmente não tem nenhuma... Não, torcedor, torcedor, torcedor que muda de time, não tem nenhuma qualificação na sociedade brasileira. E segundo é aquele que apoia, faz, diga com desdém, brinca com qualquer tipo de ato terrorista. Acho que a sociedade brasileira, e também qualquer órgão de Estado, não tolera isso, e nós estamos muito preparados para receber os grandes eventos, seja a Copa de 2014, que Oxalá ganhemos, seja as Olimpíadas de 2016, que teremos várias medalhas. Nós estamos aí preparados para ganhar a Copa, para ganhar as medalhas, mas muito mais preparados para combater, dentro desse território brasileiro, qualquer tipo de ato, qualquer tipo de fato, qualquer tipo de fenômeno ligado, religado, transligado a qualquer tipo de ação terrorista. Acho que nós estamos muito bem preparados, até porque a nossa sociedade nos dá aí esse caldo, essa estrutura, esse terreno das órgãos de Estado brasileiro, sejam órgãos de Estado do Poder Judiciário, sejam órgãos de Estado do Parlamento, sejam órgãos de Estado do Poder Executivo, a todo um arquétipo inconsciente, às vezes até consciente, da sociedade brasileira, de total apoio e total exigência de que os órgãos de Estado do Brasil ajam sempre com a máxima eficácia, com a máxima eficiência, no combate a essa absurda covardia que são os atos de terrorismo. Bem, eu tenho certeza que todos os brasileiros que nos assistem vão dormir mais tranquilos hoje, depois da entrevista do ministro. Eu quero lhe agradecer essa abertura na sua agenda tarefada e muito obrigado. Shalom. Shalom. Eu que agradeço.